E aí rapa, beleza? Então, aproveitando esse sol maravilhoso aí, mais um dia aqui na montanha Eu vou fazer mais uma coisa aí Sei que posso estar tirando o sorriso de alguém, não sei Às vezes pode me chamar de louco, o que for E pra quem sabe aí, eu gosto muito de passarinho E pra tentar demonstrar isso daí, eu vou estar imitando uns bichos aí Outro dia eu fiz um vídeo, imitei dois Hoje eu vou imitar um pouquinho mais, beleza? Esse é o Culeirinha Esse daqui é o Canário da Terra Esse é o Picharro Depois vem o Canário do Reino Agora vem o Tico-Tico Agora o Tizio Agora vou fazer um pouco do Galo de Campinas Mais ou menos isso, eu não estou lembrando agora como é que faz, beleza? E queria deixar um abraço aí a vocês, obrigado por tudo E cada um de vocês aí, querendo ou não querendo, faz parte Espero um dia estar conhecendo cada um, beleza? E tamo aí Mais um dia na montanha sagrada, só agradecer E desculpa alguma coisa aí, tá? Até a próxima Mais um pouquinho do sol aí Mais um pouquinho do sol aí pra vocês Coisa linda, né? Então, nada a dizer Só agradecer Até a próxima Até a próxima